Eu, em diversas ocasiões, que aquilo que Deus escolhe, aquilo que Deus separa para si, se torna algo, algo da oposição, algo das investidas do inimigo, e o texto que nós lemos, ele nos fala de um cerco, o rei da Síria, chamado Sennacherib, ele era um homem terrível, um rei poderoso à época, mas era um homem mau, ganancioso, cruel, e a palavra do Senhor nos mostra que ele subiu com o seu exército, e ele acampou e cercou a cidade de Jerusalém. Ele já tinha conquistado, o texto que lemos diz, ele já tinha conquistado muitas outras cidades, a palavra diz que ele já tinha conquistado cidades fortes, mas ele não estava satisfeito, ele queria Jerusalém, ele queria exatamente a cidade que Deus escolheu. Deus escolheu Jerusalém para pôr ali o seu nome, a sua glória, a sua bênção. O centro espiritual de Israel era Jerusalém. Tanto que a época só havia templo em Jerusalém, e ele se levantou para tomar exatamente a cidade escolhida por Deus. Meus irmãos, nenhum de nós merecemos, mas o mesmo Deus, ele nos escolheu também. Você está aqui, jovem, servo, serva, casais, famílias que estão aqui, Glorifique, glorifique ao Senhor, porque você está aqui, porque Deus te escolheu. Deus escolheu Jerusalém para colocar ali a sua bênção, a sua glória. Deus te escolheu e te chamou para ser uma bênção nas mãos dele. Deus escolheu Jerusalém para pôr ali o templo. O Senhor te chamou para ser templo. O Senhor diz assim, vós, sois o templo do Espírito Santo. O Senhor escolheu a cada um de nós que está aqui. Você já parou para refletir sobre isso? Por quê? Por que Deus te escolheu? Por que Deus te chamou? Glorifique ao Senhor, porque você é alvo do amor, da misericórdia, do Senhor. Ele nos amou primeiro. Nada fizemos por merecer. Mas há um inimigo que quer matar, roubar, destruir, aquilo que Deus escolheu. E tudo o que Ele puder fazer para te derrotar na vida espiritual, Ele vai fazer. Mas no sangue de Jesus há poder para te preservar. E enquanto você estiver vivendo obra, servindo ao Senhor, sendo fiel ao Senhor, saiba de uma coisa, você está protegido. Deus é fiel para nos guardar e nos protegeu. Deus é fiel para nos guardar e nos protegeu. Deus é fiel para nos guardar e nos protegeu. A palavra do Senhor nos mostra que Sena querido, Ele enviou Rapsaqué. Ele enviou o seu homem de confiança. Rapsaqué não era um homem próprio. Mas Rapsaqué era um título militar. Era aquele que comandava, era aquele que comandava os oficiais. Ou seja, era um estrategista em guerras, em batalhas. E Sena querido, Ele enviou exatamente Rapsaqué. O cenário era esse. Um cenário difícil, não é? Diante daquele cenário, o que que Ezequias fez? Ezequias, Ele enviou os seus emissários para saber o que que Ele queria. Quando eles chegaram ali, eles ouviram a conta. Quem é o nosso Deus? Nós vamos entrar, nós vamos destruir, sim. Nós já tomamos todas as cidades fortes ao redor. A pouco dos emissários ali, eles faziam um pedido. Que eles não falassem na língua judaica. Não nos fale em judaico. Mas nos fale em siria. Sabe por quê? A preocupação era com aqueles que ficavam em cima do muro. Ouvindo as conversas. Ouvindo as afrontas. Por isso, o pedido não nos fale na nossa língua. Não nos fale em judaico. Meus irmãos, o momento não é de ficar em cima do muro, indefinidos, dando ouvidos às conversas, às redes sociais, às críticas, às afrontas do adversário que tem se levantado nessa hora. Mas o momento é de definição, é de firmeza, é de ouvir, sim, mas ouvir a voz do Senhor, nosso Deus. A voz poderosa. A voz como voz de muitas águas. Mas sabe qual foi a resposta? Diante desse pedido? A resposta foi a seguinte, não. Nós vamos falar na língua de vocês mesmos. Nós vamos falar no que vocês falam. Nós queremos é afrontar mesmo. Nós queremos é amedrontar. É tirar a paz. É interferir na comunhão. Nós vamos falar é do que vocês falam. Nós vamos falar é de consulta a palavra. Aqui, o que é o poder do sangue de Jesus? De que adianta orar? De que adianta culto? De que adianta escola bíblica? Nós vamos falar é daquilo que vocês falam. Nós queremos é afrontar. Nós queremos é assustar. Nós queremos é interferir exatamente na comunhão. Meus irmãos, o adversário, ele é astuto. O inimigo, ele não lutou. E a estratégia dele hoje, ela é a mesma. Quantas vezes ele se levanta, né? Onde está a resposta do teu Deus? De que adianta ser um servo, jovem, desperdiçar sua juventude? Mas sabe o que o Senhor nos fala na palavra? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Glorifique ao Senhor por você na sua juventude servir ao Senhor. Sabe por quê? Sabe o que nós, pastores, pastores que estão aqui ouvem muitas das vezes? As pessoas chegam à igreja, não é? Chegam e falam, olha, quanto tempo eu perdi lá fora? Precisei sofrer muito, bater muito a cabeça para poder chegar aqui. Glorifique ao Senhor por ter a juventude na presença do Senhor. O Senhor te chamou para ser um jovem, uma jovem, uma bênção. Isso morrendo nas mãos de Deus. Mas o adversário, ele tem que definir isso, não é? Ele quer desestabilizar as forças dele. Mas acontece que Ezequias, Ezequias, ele se preparou para a batalha. Aleluia! Meus irmãos, o momento é de estar preparado. Muitas batalhas têm se levantado nesta última hora. Talvez você possa ter subido para este seminário em meio às lutas. As batalhas. E o momento é de estar preparado. Ezequias se preparou. O que ele fez? Ele fortaleceu as muralhas. Aleluia! Ele preservou a água dentro da cidade. O inimigo está à volta. Ele está se levantando. Mas nós vamos fortalecer as muralhas. Nós vamos preservar a água. Aqui dentro ele não entra. Ele se preparou. Aleluia! Mas Rabzaquer, como ele era, como nós dissemos aqui, um estrategista em guerras, não é? Em embates, em batalhas. O que ele fez? Ah, então eles fortaleceram. As muralhas foram fortalecidas. As portas estão fechadas. Então nós não podemos entrar, não podemos entrar. O que nós vamos fazer? Nós vamos cercar. Ele cercou a cidade. Diz a palavra que ele subiu com o seu exército e ele acampou junto ao campo do lavandeiro. O que era o campo do lavandeiro? O campo do lavandeiro era o lugar onde as roupas sujas eram lavadas. Era o lugar de se lavar as roupas. O interesse, meus irmãos, do inimigo, do adversário hoje, ele é o mesmo. Se ele não pode entrar, se ele não pode invadir o seu coração, se ele não pode arrombar a porta do coração, o que ele faz? Mas, ele cerca. E ele tem cercado a vida de muitos. Pode voltar. Ele cerca a vida espiritual. Ele cerca a vida estudantil, profissional. Nos aspectos que diz respeito à vida afetiva. Ele vem e ele cerca. Ele tem cercado as jovens nas faculdades. Cerca e afronta. A crítica. A perseguição. Ser crente. Ser cerco. Ser cremço. Ser cremço. O que você fez no final de semana? Ah, eu curti isso, curti aquilo. Miséria. Mas os homens servem. Eles têm alegria de dizer. Meu final de semana foi uma benção. Meu final de semana foi uma benção. Foi ouvir a voz daquele que ama a minha alma. É a alegria de servir ao Senhor. Mas o adversário, ele vem e ele cerca. A estratégia do adversário é essa. Ele vem cercado a lares. Nós temos aqui irmãos, casais, né? Muitos homens, mas também outros irmãos, famílias. Ele cerca a lares. Ele cerca famílias. Ele cerca os filhos. Mas a palavra do Senhor é. Não desista do seu filho. Talvez você olhe e bota cercado, tá? Mas o Senhor é poderoso nas batalhas por nós. Nós temos em quem confiar. É o cerco que se levanta. O inimigo, ele não mudou. A estratégia dele hoje é a mesma. Vou me acampar no campo do lavandeiro. Ninguém mais vai lavar as roupas. Vai ficar um pouco suja. Roupas, vestes, sujas. A salvação vai manchar. A comunhão vai manchar. A fé, ela vai manchar. Vai ficar um pouco sujo. Um pouco sem santificação. É a ação do adversário. Jovens. Com relacionamentos sujos. Conversas sujas. Atitudes, testemunho sujo. É a estratégia do inimigo. Sem temor. Vou desanimá-los. Vou cercar a cidade. Vou impedir de sair, de ir às fontes de águas. Vou impedir de orar. De buscar. Vou interferir na alegria. De ir para uma madrugada. Com o culto profético. De servir ao Senhor. A astúcia do adversário é essa. Vou desestabilizar. Eu não posso entrar. Então, eu vou cercar. Meus irmãos. A estratégia do adversário. Vejam quanto o inimigo ele acha tudo. Não é? Mas quer que fique aqui dentro de Jerusalém? Estão lá dentro? Pode ficar. Pode ficar dentro das igrejas. Mas o Senhor está na igreja. Está dentro da igreja. Está indo na igreja, não é? Mas sujo. Pensamentos sujos. Comportamentos sujos. É a ação do adversário. Naquele tempo, meus irmãos. Naquele tempo não existia máquina de lavar, não é? Pois tem. As tecnologias estão aí, não é? A vetante, as tubulações, os recursos que a gente vê hoje, nos dias de hoje. Naquele tempo não existia. Mas o que é que tinha? Ali o lavandeiro. O lavandeiro era uma profissão. Era um ofício. Trabalho difícil. Pesado. Não era fácil. E o que que o lavandeiro ele fazia? O lavandeiro ele saia. E ele ia de casa em casa. De porta em porta. E ele batia a porta. Batia. Quem é? É o lavandeiro. Glória a Deus. Tem roupa suja para lavar? Aleluia. Tem, lavandeiro? Você pode limpar minhas roupas? Posso. Saia de uma casa, ia para a outra, batia novamente a porta. Quem é? É o lavandeiro. Aleluia. Quer limpar as suas roupas? Eu quero, lavandeiro. A minha comunhão com o irmão da igreja manchou, sujou por uma situação que aconteceu. Você pode limpar isso? Posso. Aleluia. Saia, ia para a outra casa, batia novamente, porta a porta. Quem é? Quem é? É o lavandeiro. O lavandeiro chegou. A minha roupa está manchada. Pelas feridas. É uma situação, é uma situação, é uma palavra que machucou, que feriu e a ferida manchou a veste. Você pode limpar o lavandeiro. Posso. Glória. Aleluia. E ele ia formando um fardo de roupas, sujas, para poder lavar. Aleluia. As roupas, naquele tempo, naquela época, elas eram rústicas. Eram pesadas. Por isso, falamos aqui de um trabalho pesado. Tanto que não eram lavadas, não eram lavadas com as mãos, eram lavadas com os pés. Um serviço para homens de tão pesado que era. O lavandeiro, ele morria cedo. Sabe por quê? Por causa da química do sabão. E ia lavando com os pés. Os pés iam ser feridos, não é? Não tinha remédio na época. Não tinha tratamento, não é? Iam feridos os pés por causa da química do sabão. Morria cedo, não é? Tanto que a palavra do Senhor, em Malaquias 3, verso 2, ela nos fala do sabão do lavandeiro. E a palavra do Senhor diz assim, quem resistirá a sua vida? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo no oríbeis e como o sabão do lavandeiro. Aleluia! Meus irmãos, o lavandeiro, ele é o Senhor Jesus. Aleluia! 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 O grande fardo de roupas sujas, ele levou quando ele subiu na cruz do Calvário. Aleluia! 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 Para lavar, para limpar, as vestes de todos nós. Glória a Deus! As vestes de toda a humanidade. Aleluia! O lavandeiro celestial, ele está passando aqui hoje, nessa manhã. Aleluia! Aleluia! O lavandeiro celestial, que é Jesus, ele está aqui. Aleluia! Sabe por quê? Porque ele não quer te deixar de vestes sujas. Ele não quer te ver de vestes sujas. Como vemos aqui, o sabão do lavandeiro, ele consumia tudo, ele limpava tudo. Não há nada, mesmo bem, meus irmãos, não há nada, que o poder do sangue de Jesus não possa limpar. Glória! Aleluia! Ah, mas está enraizado lá na mente. Eu não consigo desligar, não consigo deixar de pensar. Ah, está no meu coração. Tem cinco, tem dez anos. Ah, eu não esqueço isso. O sangue de Jesus tem poder para limpar, para purificar, para que a sua alfa se reposive pela salvação, pela alegria, pela bênção que Deus tem. Não há nada Que o sangue de Jesus Não possa limpar Não há sujeira Que domine Não há pecado Que não purifique Aleluia Não há ferida Não há mancha Não há nada Que o poder do sangue de Jesus Possa vir Agir e limpar Aleluia E o lavandeiro celestial Ele está batendo a porta Do seu coração agora Ele não acolta a porta Mas ele bate a porta Ele está passando E está batendo a porta Dos corações Você quer vestes limpas A resposta é sua Entregar as vestes É uma confissão Você quer Você quer ser uma bênção Você quer ser um jovem espiritual Você quer ser um jovem batizado com o Espírito Santo Você quer viver as experiências que Deus tem para você nessa obra Então entrega Então entrega Aleluia Entregar as vestes é a confissão É você confessar Dizer Senhor Eu estou aqui Senhor Senhor Eu não estou sendo Senhor Como eu deveria ser Mas eu estou aqui Senhor 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 Faz o que precisar ser feito Senhor Limpa Senhor A minha mente Limpa o meu coração Senhor Purifica Senhor As minhas atitudes O comportamento Nas redes sociais É uma situação É uma conversa Que não agrada o Senhor 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 Está aqui a minha besta Entregar as vestes Entregar a roupa É uma confissão Entregar a vida Entrega a sua vida para o lavander Celestial Entrega a sua vida para Jesus Deixa Ele agir Deixa Ele operar Aleluia Quando o Senhor Jesus Ele age Quando Ele limpa a veste A sensação Após ver a veste Limpa A roupa Limpa Mas essa roupa É aquela mesmo Nem parece Nem parece Que é aquela roupa Mas esse é aquele jovem mesmo As suas conversas Eram tão sujas As suas mentes Os seus pensamentos Testemunho Era tão sujo O falar O linguajar Você era tão inconstante Você vai poder dizer Com toda alegria Eu era Porque o lavandeiro Celestial Me encontrou Ele limpa a minha alma Ele limpa o meu coração Ele limpa a minha mente Ele mudou a minha vida Ele limpa a minha vida Eu amarelo Celestial Eu sei o meu Jesus Vê sair e agir Na sua vida Entregue a sua vida Para Jesus Aleluia Meus irmãos A cruz Ela foi pesada Mas Jesus Ele carregou Ele levou Ele subiu A cruz Para nos resgatar O Senhor não tem alegria No sofrimento Na sujeira Na imundícia Naquilo que muitos Jogos estão vivendo Nos dias atuais O Senhor Jesus Ele morreu na cruz Para nos resgatar Morreu cedo Lá no anel Morria cedo Jesus morreu cedo Trinta e três anos Morreu cedo Mas deixou uma igreja De veste limpa Deixou uma igreja Lavada Revida No poder No sangue Jesus Meus irmãos Ezequias Ele tinha um segredo Que a igreja Também Ela tem hoje Diante de toda Aquela situação O ser Ezequias O segredo Era Profeta O que ele fez? Profecia Ele foi Ao profeta Isaías Ele disse o seguinte O que nós vamos fazer? Olha a afronta Do inimigo Olha o cerco Olha a afronta Do adversário E a orientação Do profeta Sabe qual foi? Acalma o povo E leva o povo A orar Ficar calmo No momento de cerco No momento de guerra De embate Só pela ação gloriosa Do Espírito Santo Às vezes você olha No certo Está na luta Na prova A batalha O cerco Você olha A serenidade A paz A calma A comunhão Sabe por que? O Espírito Santo De Deus Está agindo Calma o povo Leva o povo A orar Fui orientação Leva os homens A orar Leva os casais A orarem Leva as famílias A orarem Sua vida Está cercada Lá no ambiente Escolar Está cercada É o casamento Está cercada É a vida Afetiva O namoro O adversário Está se levantando Está cercado Vai orar Vai orar Vai buscar mais O Senhor Recorra Aquele que é Poderoso Para vencer Nós temos um Deus Que vence por nós E diz a palavra Eu falo meus irmãos Que o povo orou Mas orou Mesmo Aí alguém pode pensar Assim Ah porque eles queriam orar? Não Porque estavam com medo Mesmo Estavam assustados Ao ver O ser E aqui meus irmãos É importante Nós entendermos Que as vezes O Senhor Até permite Determinados Servos Na nossa vida Para que nós Possamos orar mais Buscar mais Ao Senhor Estar mais Aos pés Do Senhor Reconhecendo Que nós não somos nada Mas Ele é tudo Para nós Que em muitas situações Nós nem sabemos O que pensar O que falar Como agir Mas Ele é o nosso Deus Ele é poderoso Nas batalhas E Ele não te chamou Para ser derrotado Mas Ele te chamou Para vencer Aleluia O povo orou mesmo E o Senhor Ouviu a oração Aleluia Meus irmãos Há um Deus Que ouve a oração Não esqueça disso João Você está lá na faculdade No cerco meio Ele se levantou Há um Deus Que ouve a sua oração Aleluia Lá mesmo O seu coração Você vai falar com Ele A oração Olhe Busque Há um Deus Que ouve a oração O Senhor ouviu a oração Do povo Ele diz a palavra Que ele enviou O seu anjo O socorro Ele vem do Senhor Naquela noite O Senhor Ele enviou Um anjo só Aleluia É o Senhor Quem vence As batalhas Glória Nós vivemos um período Que é O princípio de dores Aqui O princípio Diz a palavra Que nesse momento O princípio de dores Nesse momento Profético Que nós vivemos O amor de muitos Esfriará E por se multiplicar A iniquidade O pecado A sujeira E quando nós olhamos o mundo A nossa volta Nos dias atuais Não está aumentando não Está multiplicando A iniquidade O pecado O erro A sujeira E o indício Que é está Mas a igreja Ela tem o Espírito Santo Aleluia A igreja Ela tem o Senhor A igreja Ela ouve A voz do Espírito Santo A igreja Que está na comunhão Nós ouvimos Nesse seminário aqui Você gosta Você ama O Espírito Santo Então aproxima dele Viva uma vida De comunhão maior Viva uma vida De intimidade maior Com o Senhor Olhe mais Busque mais Cuide mais Da santificação Não permita Que as situações Venham sujar Venham manchar Interferir na sua fé Na sua bênção Não Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz às igrejas O momento É de ouvir A voz do Espírito Santo Aí Apocalipse E aqui já Até caminhando Com o irmão A palavra do Senhor É Apocalipse Ela diz assim O ancião Ele faz uma pergunta E a pergunta foi Quem são estes? Quem são estes? Quem vem subindo De destes brancos? Aleluia 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 Glória a Jesus Quem são estes? Quem vem subindo? De vestes brancas Quem são estes? Mas como é que eles venceram? Como é que eles venceram o cerco? Como é que eles venceram o princípio de dores? Como é que eles venceram a oposição? Como é que eles venceram as críticas? As afrontas? As perseguições? Como é que eles venceram a razão? Como é que eles venceram o pecado? Vamos dar de pé? Vamos ler Apocalipse 12, 11 Leia E eles venceram pelo sangue do Cordeiro E pela palavra do seu testemunho O Senhor te chamou para vencer Seja o mundo que for Seja o cerco com o ponto O Senhor te chamou para vencer Aleluia Glória e vim ao Senhor Por você estar nesta obra Pelo chamado que o Senhor te fez Bendito seja o Senhor Aleluia É o tempo de reconstruir Aleluia Glória a Deus Aleluia E não olhar Vamos cantar Vamos cantar Amém. 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 Unipotente. Unipotente. Uniciente. 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 Amém. Amém. Glória a Jesus. Uniciente. Amém. Aleluia. Unico! Unico de Aerovani! Unico de Aerovani! Unico de Aerovani! Unico de Aerovani! L offensive鬼! Falta! Unico de Aerovani! San premiu! Unico de Aerovani! Luiz! Goliath! Halvani! Se não há outro, o teu nome é o seu, o grande é o Senhor, o grande é o Senhor, o grande é o Senhor, o grande é o Senhor. Olha ele, estaremos ouvindo o nome. Se eu mostrava uma visão que é o início da aula, eu vi que alguns jovens, eles entravam, estavam participando, alguns deles diziam, O nome é pequeno, eu disse, olha, eu manchei as minhas pernas, eu até pensava não ter mais recursos que ele paga mais. Quando a aula ia protestando, eu via que as vestes de todos iam embrequecendo. E esses jovens que tinha que sentimento, não tinha mais jeito, se tornavam também brancos. Quando eu mirava aqui no final da aula, eu tinha vindo de todos os jovens. Aleluia! Glória a Jesus! O lavandeiro celestial ele agiu. Glorifica o Senhor! Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Queira a vida pra queixar de novo, faz a chama abrir neste fogo, como foram os primeiros que estão. Glória a Deus! 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 Amor, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama neste povo, começando em meu coração. Amor, meu Deus, reavivado a tua igreja de novo, faz a chama neste povo, faz a chama neste povo, Filhos, eis que na minha eternidade Nesse momento já estava preparado para estar confuso E eu tenho cumprido as minhas promessas Porque os meus anjos verdadeiramente Têm passeado no vosso peito Tocado em muitos corações Muitas mentes É um retirado de muitos pensamentos É um retirado de muitos pensamentos